Aupa, meus manos! Antes de tudo, deixa o like e se inscreve aí, vai ajudar bastante. Tamo junto. Ai, fala meu povo, mano! Lão aqui, tá ligado? Dessa vez aqui, iremos estar trazendo mais um... Rap de Kuroko no basquete. Sim, rapzinho de basquete, mano. Style e geração milagrosa. Então, basicamente, o que deu pra entender é que os caras têm, tipo, poder... Mas não é aquele poder, assim, fodido. Eles tão nerfados. Então, tá ligado? Os carinha se cansa. Não é... Onipotência, tá ligado? Tá safe, então. É poder com umas coisinhas a menos. Bó. Massa, mano. Infelizmente, não preciso de roupas no momento, mas... Quando eu precisar, eu vou lá, meu querido. Ô, bitzinho, tá legal? Caralho. O bagulho é rápido mesmo, mano. Esse aí é o rapidinho, né? Rapidinho sim, mano. Rapidinho sim. Caralho. Nossa, mas pela... Pela... Pela costinha, mano. Caralho, o cara é bom. Caralho. Meu favoritinho, mano. Vai, meu querido. O cara vê, tipo, futuro, velho. Que robado. Mano, que broken. Mano, que é isso, velho. Ih, é o tanque do rolê, mano. Olha o cara alto. Pera que eu lembro que eu não curti muito ele, mano. Eu não sei porquê. Personalidade, eu acho. Como é que vai ser isso? Tem uma dessa muralha, velho. What the fuck? Do nada, velho. Ai, não fala isso, não. Do nada, velho. Pra quê? Ih, esse vermelhinho eu não conhecia, não. Eu me esqueci desse corno, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o drave, velho? Que porra é essa? Caralho. Mano? Tem de tudo, mano. Cesta. Cesta. Nossa, quem que fez esse refrão, velho? Tipo, nunca ouviu nada dele. Diferente. Diferente. Tipo, fantasminha foi de faneiro. Tipo, fantasminha foi de faneiro. Vai, fantasminha. Esse aí eu acho que é o mais roubado, mano. Tudo bem que ele se cansa, mas porra, copiar poder é muito roubado, velho. Muito roubado. Tome. Aí. É filmão. Tome. O cara é o... Ah tá, é o de que a sensação vai ter certos de longe, né? Só passar a bola pra ele, ponto infinito, foda-se. E oi, oi, a erração dos milagres sabe que nós dá um show, show. Nossa. Cesta. Esse refrãozinho ficou muito bom, velho. Caralho. Cesta. Eita. Muito bom, velho. Muito bom. Caralho. Esse é o True Trap de basquete, velho. Que isso. Ficou muito pogue, mano. Principalmente o refrão, mano. Ou, na moral, o refrãozinho ficou maravilhoso. E eu descobri que tem mais um, mano. Tinha um corno de cabelo vermelho que eu não vi nos outros. Do nada. Bom, ainda continuo preferindo o de cabelo loiro e o de cabelo rosa. Porque, mano, eles são muito bons. Poder prever o futuro e copiar todas as habilidades são habilidades bem... Roubadas, assim, no basquete, né, mano? Pode ser dizer assim... Tomado, me curva, né? Bom, meu povo, espero que tenham gostado. Deixa o like se serve pra me ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima, mano. Tchau. Tchau.